Olá, meu nome é Marcelo Martins, nós estamos aqui hoje para falar sobre revisão de aposentadoria para quem trabalhou com insalubridade. Se você é aposentado com insalubridade ou alguém que você conheça possa ter direito à aposentadoria com insalubridade, fique aí que vai ser legal para você. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas vão até o INSS, pensam que vão computar o período especial, quer dizer, insalubre e perigoso que trabalhou, o INSS concede o benefício e a pessoa sequer fica sabendo se aquele período insalubre e perigoso foi computado ou não. Vai embora aposentado e fica achando que está tudo bem. Na verdade, isso tem ocasionado um prejuízo gigantesco na vida das pessoas, por causa do seguinte, quanto mais tempo de contribuição você tiver, maior fica o valor do seu benefício. Ué, mas o que isso tem a ver? Vou explicar. Se você trabalhou com insalubridade ou periculosidade, você teria direito a computar esse período com um plus. Funciona mais ou menos assim. Se você tem 10 anos trabalhado em uma função insalubre, vamos imaginar um frentista de posto de gasolina ou um açougueiro ou alguém que tenha trabalhado exposto a alguma condição assim. Essa pessoa que trabalhou 10 anos exposto a essa condição, teria direito, se fosse homem, a computar 14 anos e não 10. E se fosse mulher, 12. Bom, esse plus de 40% de tempo para homem e 20% para mulher influencia no cálculo do benefício. Se você está nessa situação, você tem que procurar um advogado para que você saiba como proceder e para que você garante o seu direito. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, curta aí, se inscreva no canal, toque lá no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até mais!